o pai tá no jogo que é nóis o pai tá fazendo essa representação que é o do santo é o senhor a retorno Alisson pressão o faqueiro que vem agora Alisson pressão que vem apresentando o animal Gabriela aí você representa a casa do faqueiro e que eu te prender o senhor é o faqueiro que vem caixando dentro daquele foi mano mano o que tá jogando aqui o que tá aqui o que tá procurando o que tá aqui aí que eu não sei o que eu não tenho nada quem manda na selva é o leão e na lagoa o jacaré quem manda no mundo é jesus mas quem manda no vaqueiro são as mulheres quem manda na Phone a minha beijo que tá dizendo que aquele filho que foi que a gente vai ter se a gente fazer a casa do vale a pena a pena a pena a pena para a gente e aí e aí O gato é mentira da rua, segue o meu Instagram, Thiago Atô, está gostando do vaqueada oficial, seu H. É, uma pera, um pouquinho, hoje tem forró de graça, viu, braços do forró, vamos lá, quem é? Já foi na barra do Jumé, compra a sua camisa, para a sua avó, já, já, camisa vai pro forró, viu, quer se vestir bem? Fala na barra do Jumé, é o que eu já procuro, vamos embora, luta que está presente o Fábio que vem em Caetano, que vem agora que a praça sobre o Fábio que vai fazer, e essa representação do parque era Caetano, e equipe de outro lado do Fábio, vai Caetano, Lidão, Faguila, que é na capa da cena, jogar a canhota, chocete o Fábio que vai fazer, tudo que está presente, é a repagação do Fábio que vai agora, vem o coração da do Títulos, aí até os O Putacás, café de boi curte, vem o presidente? Animal Lindo, Elenhor Duqueiro, Pacto Donato, o Vitor Filho, Maradona, o Mortar five, e a repagação do Aras e Pacto Donato, o Fábio que já está presente, A esperança dos aflitos, ele encontra a salvação. O doente agonizado, com seus olhos parados, dormindo com o branco velho, chamando seu nome em santo, envolvido com seu manto, ele subirá para o céu. E é como um simples artejo, a procura de conquistar, volta na estrada da vida, e leva comigo a confiança, a imagem e a esperança de Nossa Senhora Aparecida. Quando encontra o fracasso, dominado pelo cansaço, eu aperto a sua imagem e a minha fé vencedida, a Nossa Senhora Aparecida de novo me entrará coragem. Nós já estamos aqui à noite da sexta-feira e o que a gente pode acompanhar é cada um dos carros se preparando para o churrasco da noite, a curtição de todos os participantes dessa festa do Júnior de Viana. Ali tem uma turma ali no outro lado. Beleza? E aqui vamos passar para esse lado de cá, mostrar mais carros de apoio, onde tem mais alguns outros vaqueiros. desse lado de cá. Nós estamos quase no final do parque, aqui por trás da cabine de locução. Então, aqui, a gente mostrou, é muito carro, na verdade, no parque Viana. E eu estou já aqui no finalzinho, trazendo essas imagens aqui da reta final desses carros que estão mais afastados da pista. E aqui a gente mostrou que a vaqueira do Viana, mais uma vez, bate régua das equipes de vaquejada que vieram participar dessa festa. Porque a gente está nos encontrando aqui com muitos carros, vaqueiros e equipes de toda a região, tanto do estado do Ceará como do Rio Grande do Norte. E outros estados estão participando da Paraíba. Isso trazendo a garantia de um grande evento que o Juninho Viana está realizando pela terceira vez. A participação de cada um dos vaqueiros por toda a parte do parque, né? Diversos carros. E ali, mais distante, né? Um pouco escuro, eu não vou até lá. A gente mostra ambos e trazendo imagens dos que estão mais próximos aqui. Mostrando aqui a curtição e a participação de cada um. Assim, ao menos que estão mais próximos, para que a gente possa ter ideia de como está a participação de cada uma das equipes que estão participando desta vaquejada aqui na vaquejada do Viana. Vamos aqui, mostrando aqui. Essa turma aqui, olha aqui. Beleza? Olha, rapaz, que maravilha aí. Reunião aí todo mundo. Beleza. E aqui, essa equipe, estão de onde? Quais os municípios? Do lado do Rocha e da Paraíba. Eita, olha aí. Participando da Paraíba, vindo participar da festa do Viana. Como é que está a participação? Estão gostando da festa? Beleza. Já correram? Já correram? Não, a boiada está show aí. Joia.